Música Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Calamity Mod E beleza então pessoal no último episódio nós derrotamos o carro de Fórmula 1 Também conhecido como Astron Aureus Desgraçado, filho da mãe, rápido e igual um... sei lá cara, parecia uma Ferrari aquele desgraçado correndo Na boa, pessoal, vocês não estão ligados, eu estava a mais de 200 km por hora Sabe o que corre 200 km por hora? Um mundo com a escada do teto E o desgraçado me alcançou Eu não estou feliz cara Eu não estou feliz cara com Astron Aureus Não faz sentido cara, esse cara ser tão rápido Na boa Mas enfim Eu estou chorando até agora cara Mas beleza pessoal, no episódio de hoje nós temos aqui alguns carinhas Leviathan Golem Ou Goliaf Nos três Eu estou ferrado Bom, para manter talvez uma pequena ordem Eu acho que eu vou enfrentar O boss que ele é Vanilla e depois eu enfrento de mod Vanilla, mod, Vanilla, mod Acho que assim vai ficar mais interessante Então eu iria de Golem Só que eu não sei se dá para confiar Vamos ver né Vamos ver Uma coisa que eu quero fazer pessoal É um item chamado O Grande Projeto Eu quero fazer esse item aqui Para ir sobre a lente mecânica E da chave inglesa colorida Que não são coisas difíceis de se fazer E eu vou levar esse cara O Grande Projeto Lá para o Templo do Golem É um item que vai nos ajudar a explorar o Templo do Golem Como assim? O Grande Projeto vai ajudar a explorar o Templo do Golem Vai, vai Relaxa aí que vocês vão entender Vamos lá que eu vou mostrar para vocês Se liga na dica Presta atenção Isso aí, presta atenção pessoal Vamos lá Deixou Cadê O Grande Projeto Primeiro eu vou pegar a chave inglesa Beleza E agora sim O Grande Projeto Esse cara aqui que eu vou usar lá Tá? Vou só desabilitar a régua aqui Porque ninguém merece a régua, né? Eu vou teleportar lá para Django O problema é se eu usar o teleporte para dentro do Templo Eu não sei nem onde está o Templo, cara Está ali Está perto da minha arena Está fácil de chegar lá Tá, vamos lá Deixa eu teleportar para lá Eu peguei a poção de teleporte para a praia Bom, eu já pego isso aqui Mas não era o que eu queria Definitivamente Eu quero vir com esse cara aqui E pegar Deixa eu pegar meu outro chapéu O ladrão Porque, cara Não sei se vai Desenvolverar de velocidade contra o Golem Tá? Sendo bem sincero Não sei se vai valer a pena a velocidade contra o Golem Que a arena é tão limitada Que talvez Talvez Não valha a pena Tá, vamos lá então Para a nossa areninha Deixa eu ir lá então Até o Templo do Golem Ela tinha outra cabana ali É Tem um Mímico ali, cara Olha o Mímico Beleza Pedra Filosofal Very nice Caramba Pior que eu não trouxe nenhuma poção de Zen, né, cara Qual é a chance de dar certo? Todas, né? Definitivamente todas, né? Olha, eu fiquei petrificado, cara Olha a distância que essa Medusa me petrificou Roubado, hein, Medusa Bom, Medusa Roubado, hein? Isso, beleza Um bobinho de plantera ali Não quero mexer com a plantera Beleza Caramba, a tartaruga vem me perseguindo, né, cara? Tá, beleza Chegamos então aqui Beleza E por que eu trouxe o Grande Projeto? É para eu ver as armadilhas do Templo da Jungle? Não Não é para eu ver as armadilhas É para eu desativar essas armadilhas É, eu vou mostrar para vocês Vocês vão entender Talvez vocês comecem a trazer o Grande Projeto sempre, tá? Se eu colocar o Grande Projeto no modo alicate Eu posso simplesmente Desativar todos os fios Eu coloco ele para desativar todas as cores E eu simplesmente vou passando Aqui, ó Desativando tudo De forma muito mais prática É, olha aí Vamos então entrar aqui dentro do Templo da Jungle Vamos... Eu vou pegar só os Power Cells, certo? Então eu posso vir simplesmente desativando tudo De forma muito mais prática Cara, o problema é que isso aqui está cheio d'água, né? Está horrível Está uma desgraça Sai daqui Beleza Ó, eu já venho aqui desativando tudo O problema é que está escuro para caramba, né, cara? Deixa eu pegar aqui mais um Power Cell Bateria Laguart Deixa eu desativar aquela armadilha ali Beleza Então eu venho e desativo aqui Desativou, cara? Aí não tem esse mistério, ó A gente só... Oh, caramba Não queria deixar de noite Mas, ó Vem desativando tudo aqui Porque aí você pode sair pisando em tudo Que nada vai funcionar de armadilha Então você só vem... Só desligando Só na desligância aqui das armadilhas Eu poderia ter trazido uma poção de espelhologo, né? Mas tudo bem Deixa eu pegar... Ah, aqui um Nice Porque daí eu consigo enxergar os baús, né? E aí eu não deixo nenhum Power Cell para trás Porque os Power Cells, eles são importantes, sim São bem importantes Então deixa eu desligar isso aqui Beleza Ó Ali embaixo deve estar a Arena do Golem, já Deixa eu pegar esse cara aqui A bateria do Eclipse eu vou deixar aqui Eu não vou pegar Porque eu gosto de vir aqui Quando eu preciso enfrentar o Eclipse Que daí eu já farmo umas Power Cells, né? Tirar um pouquinho do meu espírito de Baianor, né? Porque eu já venho na farmância, né? Deixa eu vir pra cá pegar isso aqui também, ó Dá pra dar aquela enxergada aqui no escuro Tem uns itens que eu poderia estar vendendo Mas, cara Vai me dar, tipo, 2 de Gold? 1 de Gold? Aí não vale a pena Ficar lotando espaço do inventário Pra levar esses itens Que vai me dar tão pouco dinheiro Tipo, sei lá 15 de Gold? Não faz diferença Beleza Chegamos, então, aqui na Arena do Golem O Calamity, ele ajusta a Arena do Golem, tá? Então vai ter sempre o máximo de espaço aqui Se eu não me engano Beleza Só vou precisar dar uma iluminada Que legal Beleza Porque aqui tá escuro pra caramba, né? Não sei porque é tão escuro Provavelmente é uma coisa do Calamity mesmo Que deixa tudo super escuro Beleza E eu tô com Com os balões, né? O pessoal me pediu muito pra fazer o tal do Moab Que é aqueles balões, né? Diferenciados Eu resolvi não fazer eles, tá? Por uma dica do Xinho Que é um cara que joga muito Calamity Ele falou que não é bom, cara Ele é pior do que os balões Então tô confiando na calda dele, né? Tô confiando na calda dele Que o Moab é pior Ele é um pouquinho mais nerfado Beleza Cheguei aqui Eu vou precisar de blocos Vou precisar de uma porrada de coisa Então eu vou voltar lá pra base Vou precisar também de Combinations E mais algumas coisas Então Tô voltando aqui pra base Já pra pegar umas Cadê? Madeira Né? Vou pegar aqui Madeira Vou fazer umas poções De zen Não dá pra fazer De zen O que que eu preciso O que que tá me faltando Tá me faltando Geo purificado Ou um Orbe de sangue Geo purificado É do Slime God, não é? É Lama Lama sobrecarregada Preciso fazer uma lama sobrecarregada Preciso Matar um Slime God Aqui rapidinho Vamos lá Beleza Só pra pegar uns Geozinho purificado Aqui E fazer uma poção de zen Beleza Cadê? Zen Não quero monstros Me incomodando lá Então Já vou fazer uma porrada Aqui E vou sempre andar Com essas poções de zen Ela diminui muito O spawn de monstros Tá? Deixa eu ver Tá tudo aqui Deixa eu pegar uma asa Ali Deixa eu pegar aqui Cadê? Em equipamentos Não É Equipamentos Esse cara aqui Alma do criogênio Mas eu queria minha outra Não é essa de dano Cadê? Alma do criogênio Eu só tenho de dano Tudo bem Não tem problema Então Deixa eu deixar guardado aqui Os balões E vamos lá então Pro templo da jungle Let's go Bom Tô com a poção de zen Ou seja Vai spawnar pouco monstro aqui Não é pra Pra lotar A arena de bichos Pelo menos eu acredito Então Cara Talvez Esses espinhos me ajudem Porque ele dá um de dano Certo? Ah mas ele me dá muito sangramento Não Ele me dá peçonha Desgraçado Eu pensei que ele dava só sangramento Não Ele me dá peçonha Eu até deixaria ele Mas ele me dá peçonha Esse efeito é terrível Um dos piores poison do jogo Que é o Venom Poison Que não tem como se curar de Venom Poison Tanto que eu tô com um item Que é equivalente ao Ankshield E ele não me dá imunidade Ao Venom Obrigado aí Ankshield Por ser o pior item do Terraria Um dos piores O negócio da imunidade é nada Absolutamente Quase nada Ele dá só imunidade A uns efeitos bem Bem porcaria E tipo quase nenhum efeito de boss É terrível É terrível Ankshield ele é um item Que poderia ser muito bufado Ainda mais agora Que vai vir uma nova versão do Terraria O Terraria 1.4.4 Que eles estão modificando E dando buff em vários itens Pô Podia rolar um buff em Ankshield Dar mais defesa Talvez misturar Com o escudo do Cthulhu Pô imagina Ankshield com dash Ia ser da hora Aí ia ser um item bom Ia ser um item legal Que ele ia dar defesa Ia dar dash Ia dar imunidade a blocos de fogo Ia dar imunidade a alguns efeitos negativos Pô seria bom Agora pô O Ankshield Dá imunidade a quase nada Dá uma miséria de defesa Uma desgraça Pra farmar Aí não dá né Meu patrão Aí fica como Complicada a situação Bom golem Eu vou usar uma plataforma só Porcaria Deixa eu tomar aqui Meus buffs de novo Eu não peguei combinations Eu peguei Peguei Combination só com um aqui Tank Eu não tô com ranger Não tô sim Ranger Ok Belezinha Tô com todos os buffs aqui Então cara Não me resta mais nada Só Invocar o golem E ser triste Let's go Vou usar aqui o arquinho Cara Vamos lá Deixa eu ver Eu já tô com um mínimo aqui De 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 Visão né Vamos assim dizer Eu preciso do golem Pessoal também Porque eu preciso fazer um item Do Eu preciso fazer um emblema novo Tem um emblema De dédalo Que dá pra fazer Somente quando eu Derroto o golem E pego a pedra do sol E talvez eu compre a pedra do sol Meu Deus O dano tá pesado Nossa Cada bolinha de fogo Dessa daí Me dá um dano Cavalo Cavalo? Mas é o golem O problema é A primeira fase É sempre de boa O problema é a segunda E eu lembro do golem Do Fargo Souls O golem do For The World Não dá pra brincar com o golem O golem é um boss Super nerfado No Calabit No Terraria normal E os desenvolvedores de mod Faz o que? Buffa o golem Até o talo Olha lá meu O golem pulando Macaca Sai Beleza Beleza Cara Não sei se vai dar certo Usar esse arco aqui meu Vou tentar usar Esse cara aqui Que ele vai me dar um dano constante Porque eu O outro não tá dando dano constante O golem tem pouca vida Eu preciso dar muito dano E dano constante nele E não dano cavalo Eu acho Pelo menos Beleza Se eu conseguisse ativar o clutch Seria tão bom Se eu conseguisse dar aquele clutchzinho Com o rage mode Só precisa carregar o rage mode Daquele Clutchzão Deixa eu ver se consigo Bum Beleza Nice 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 Só faltava um rage mode agora Eu tenho ainda o Isso aqui ó Ah Não consegui Eu preciso acertar ele com o dash Beleza Ah não foi Não foi Mas ativou o clutch Não precisei do dash Ativou o clutch Pera aí Eu preciso ativar Isso Let's go Beleza Três segundos pra poção Um segundo Zero segundos Fota Beleza Beleza Opa Eu tenho que atualizar também o mod de tradução Né O Let's go O Pixelnando tá cobrando já Que eu tô com a versão um pouquinho antiga do mod de tradução Ele tá falando pra eu atualizar Eu sempre esqueço de atualizar Foi mal Pixelnando Se você estiver vendo esse vídeo aí Um forte abraço Obrigado pela tradução aí Eu esqueci de De atualizar o mod de tradução Cara Meu Deus cara O gole ele tá Ele tá que tá cara Pera aí Calma Calma lá Oito segundos pra poção Beleza Quatro segundos pra poção Lé Opa Dois segundos Um segundo Potei Beleza Beleza Let's go Eu precisava destruir essa cabeça dele Cara Eu precisava muito destruir essa cabeça dele Mas eu não vou conseguir Let's go De primeira Aham Hum hum Eu vou aposentar o asiático Cara É mentira Aham Moleque De primeira Cara Olha isso Lead wizard Ataca a distância Caraca Uma arma que dá tiro pra dois lados Muito louca hein Muito louca Esse aqui é o challenge drop dele E não veio Uma vela pixel cara Que é uma boa 210% de força de picareta Uma boa Mas não veio o que eu queria Ah Poxa vida Será que agora eu consigo derreter ele com Com esse cara aqui Vamos tentar Vamos ver se consigo derreter ele Não Ele me derrete primeiro Ele me derrete primeiro Ele me derrete muito antes Droga É o problema É essas peçonhas aí também Que tá me dando muito dano Não Opa errei Ir Ir Beleza Ah cara Eu só queria dar um dash No cucuruto dele Ah droga Não deu Tomar cuidado com as bolinhas de fogo Ué agora Agora F pra mim né Eu tentei ali dar uma Dar uma brincada ali no começo Mas eu não tenho Esse poder bélico ainda Boa foi Eu tenho todo esse poder ainda Mas já já eu chego lá Nossa cara Como que o reactiv damage reduction É desgraçado né cara Olha só O tanto de dano que o O damage cap né Que é o que eu chamo aqui particularmente Me come Eu não consigo Eu não consigo Cara O meu Counter scarf Simplesmente Desistiu de funcionar né Eu tava tentando a counter scarf nele Não tava rolando Tudo bem Não tem problema Consegui A figurinha coletável do golem Certo Consegui Casco de besouro Que dá pra gente fazer Essa poção aqui Poção do despedaçamento Aumento do dano Pra ataques físicos E ladinos E essa poção aqui Ei Que que é isso Oh What Quem foi E foi embora Oh Calamity Isso devia acontecer Oh Fabson E saiu voando Foi embora Tá bom Oh Fabson Vamos conversar aí meu Ó Os drinks Tá pesado né meu Tá beleza Deixa eu depositar Essa coisa toda aqui Tinha essa outra poção aqui né Poção de escama Aumento o recuo Defesa em 5 Redução de danos em 5% Aumento a defesa em 25 Redução Cara essa poção é boa Compreiço de peixe lixa Que deve ser difícil de pegar O que tu vende agora? Ele vende a luneta Eu vou comprar Ó Tá vendendo fuzil de longo alcance Espingarda Eu vou comprar essa luneta Que eu vou precisar dela E eu vim aqui com a operadora Não é isso que eu quero É Cadê Traster bags Do golem Veio já um olho Mas não é isso que eu quero Não é isso que eu quero Cara tá caro Nossa tá caro hein E não veio o item que eu quero Holy Crap Não veio o item que eu quero Acabou meu dinheiro Por sorte Isso tinha uma forma Um pouco tranquila De farmar dinheiro Quer ver ó Deixa eu pegar aqui Consagrada Barra Ah tá Tá filtrando isso aqui Barra consagrada A boa e velha A boa e velha Farm de De barrinhas consagradas Sempre dá Ah nerfaram Gold Que a barra consagrada Dá Poxa vida Nerfaram Gold Então vou ter que Farmar isso Depois né Cara Bom pessoal Então esse vídeo Vai ficar um pouquinho Mais curto Conseguimos Enfiar a porrada No golem Isso me deixou Feliz O que é uma boa E é isso aí Muito obrigado a todos De coração Por terem assistido o vídeo Daqui E nos vemos no próximo vídeo Contra o Leviatã Pessoal Valeu Falou E aí Por terem assistido o vídeo E aí E aí E aí Obrigado.